E aí Nossa que f*** que lindo Round start Valeu bebê 2b E aí Valeu bebê Tá plantando Tá plantando já E aí Esse problema aí é É hack Round start E aí 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 E E aí E aí E aí O que está te marcando? Espera, agora eu vou matar esse cara, vou ficar na garagem, vamos ver se ele vem lá. Vou dar meu clutch aqui e vamos ver, ele que vai me assistir no top 5. Tem um banana, levei, tem outro lá, tem outro paredão. Ele entrou lá, ele entrou lá. Ele entrou lá, ele entrou lá, ele entrou lá, ele entrou lá. Ele entrou lá na cabeça do cara. Round start. Eu vou pegar esse cara aqui, ele vai estar bugando a... Nei de gordo aí atrás. Vai rushar. Tem dois nada, tem dois nada. Esgoto, cara. Esgoto aí, rapaz. É. Ah, eu vi o golquinho. Ashi que estragou. E aí E aí Pistola Pistola E aí Costas, costas, costas Guarulho Costas, não é funcionado, isso não é funcionado Costas Tá pesando no container do Ah é nájito Olha! Valeu Pega do esgoto Boa, boa, tem esgoto aí Boa o 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